Tem aquele crente que abre no joelho, ele é até um pouco mais envolvido, mas só a metade, ele ainda escolhe pra onde vai, ele ainda vai contra o fluxo de Deus, olha Jesus, também assim muito não, eu não sou fanático, eu não sou ortodoxo, eu não sou xita gospel, né, esse negócio de ser muito crente é fanatismo, não, eu sou pensante, eu sei separar as coisas, vai separando muito, mas tá tão longe de Jeová que tu não volta mais, cuidado pra não morrer, tem aquele que ele tá cheio, até o louco, mas a cabeça ainda tá fora, ele ainda não tem mente de Cristo, ele ainda não pensa como as coisas de Deus, mas tem um quarto crente irmão, que ele tá tão envolvido com Deus, Deus, que você olha e não vê mais ele, só vê o ribeiro na vida, entendeu? É o quarto tipo, você procura ele e não encontra, porque ele só tá na presença de Jeová, menina, tu vai sair contra esse negócio de igreja, é vigília, é consagração, é escola dominical, é doutrina, tu vai morrer, por isso que crente é tido como doido, porque o homem anda no natural, mas o crente anda no sobrenatural, é outro nível, é outro nível! Acabe estava sobre a carruagem, Elias estava sobre a mão de Deus, o autor sagrado diz, que quando Acabe chegou na porta de Jezeel, Elias alcançou ele, ei varão, também cheguei aqui, quem tem a mão de Deus chega, chega do outro lado, alguém pensa que tu vai ficar para trás, mas a igreja está marchando, a igreja está avançando, não tem dinheiro, a igreja avança, não tem ouro, a igreja avança, não tem ajuda, a igreja avança, porque a boa mão de Deus está sobre ela, há uma graça, há uma providência, ande! Porque Deus vai fazer você chegar aonde ele quer que você chegue, para fazer o que ele lhe determinou. Crente tem que ser santo, e santidade não é um valor subjetivo, é um valor objetivo, o mundo consegue discernir o que é santo e o que é profano, Deus deu a todo homem a capacidade de discernir o que é luz e o que é treva, o que é sal e o que é doce, mas Deus criou padrões e a igreja, ela se responsabiliza por manter estes padrões. Ai daqueles que distorcem os padrões!